O Sirius Pinto, acho que não caiu nenhum bait, mas o Sirius Pinto já mandou a hashtag Jorge Jesus na seleção, só que o maluco escreveu Jorge com dois J's, aí porra é foda. O J é J, o J é J, o J é J, o J é J, o J ele meteu com J, ai entendi caralho, pensou que fosse J, J, o J é J, o J é J é J, é J é J é J, isso é muito insano. Beleza, então a gente já falou algumas vezes isso, mas vamos falar de novo, eu quero saber também da galera do chat o seguinte, a seleção brasileira nunca teve um treinador estrangeiro, está na hora, acho que teve muito tempo atrás um, não teve, não teve, ninguém lembra o não teve. eu acho que só existe um trecho em seleção brasileira, o nome dele é Pepe Guardiola e valeu, tá? Please, Pepe, come to Brazil não, pode falar em português, que esse aí entende tudo todas as línguas você porra fala ele falou que se ele fosse técnico em 2014, ele seria campeão você entende o conceito de microfone? campeão, 2014 é que não precisa, né? o cara tem o microfone aqui, né? ele fala com o Renato lá na arquibancada não, mas ele não me ouve meteu o Michel, ele botou porra, mas depois de ter colocado o Kennedy aí, valeu obrigado mas ó, é assim, é o time perfeito City campeão da Champions essa temporada tem que ser rapaziada, o Brasil é Manchester City não tem jeito eu sou Sterling demais a gente vai se frustrar que eu acho que não vai vir o Pepe porra nenhuma mas quem vai vir? ele acabou de renovar se não vier o Pepe, quem vai ser o treinador da Associação Brasileira? quem quer saber quem vai ser? vai ser esses aí, ó Renato, Cuca vai ser esses aí, mano ainda bem que não ganhou quer dizer, é muito difícil falar ainda bem que não ganhou eu também falo ainda bem que não ganhou é porque era o Dunga antes do Tite, né? era o Dunga, né? não, assim... aí é pico só de pensar nisso... não, não, não mas só de você pensar, porra, beleza mas o Tite... é, o que era antes o Dunga tá treinando o time era o Dunga o Dunga, o Dunga, o Tite, né? eu acho que era o Dunga o cara foi fazer... é porque os caras pegaram o seguinte pô, o cara era um cara que... era o Dunga antes do Tite? era capitão, foi campeão tem moral, tá ligado? de cobrar os caras e tal entende de futebol então vamos dar uma oportunidade pra ele só que eu não acho que técnico tem que ser avaliado com esse critério o Dunga, na real na primeira temporada do Dunga na seleção quem era o técnico de fato de campo e tal? não sei o que era o Jorginho inclusive, assim, a gente pode falar o que for que é bom técnico a primeira passagem do Dunga não foi ruim também, cara pô, 3x0 na Argentina lá não, não foi ruim porra, é, foi boa pode contestar o demais pô, até o jeito que ele foi eliminado é que ele convocou mal ele convocou mal ele convocou mal pra 2010 pô, mas até o jeito que ele eliminado não levou o Ronaldinho não levou o Adriano não levou o Neymar e o Ganso o Ronaldinho não tinha que levar tinha que levar o Neymar e o Ganso Neymar, o Ganso tinha que levar o Ganso tinha que levar tinha que levar o Andino você não queria o Ronaldinho em 2010? você tá louco? você torce pra que time? não é pro Galo? o tanto que ele foi pro Galo depois que é onde ele tinha que estar não era na seleção, cara não, não, em 2010 não dava, mano não dava que papinho, irmão era o ano do Kaká era o ano do Kaká então, era pra sair Josué e Graffiti e entrar pra o Henrique Felipe Melo Felipe Melo porra, o Felipe Melo tava jogando muito, pessoal ó, o Brasil foi eliminado daquela copa porque não tinha o Elano o Robin sabe muito bem porque não tinha o Elano o Elano era a chave naquele esquema tático lá e aí ele tomou o terceiro o segundo amarelo o terceiro amarelo na copa o Elano e Ramírez jogaram demais o Elano é muito brabo é... todo mundo concorda que a gente precisa estar com estrangeiro não, mas tudo bem vamos lá não é o Pepe quem que vocês falam? só pra gente ter uma... Clope vai ficar nessa vai ficar nessa aí o próximo Tuchel vai ficar nessa antes é lote olha só eu acho maravilhoso mas eu não acho que a gente tá pronto pra botar um técnico alemão na seleção brasileira depois do 7x1 eu acho que... se tem alguém que pode se o técnico não falar português já temos um problema começa a estar aí já começa nessa é... não, assim pela... os caras não estão acostumados os caras não estão acostumados a ouvir a ouvir e não entender é isso que você quer que continue aqui? você não tá falando 15 de prascaba com todo respeito mas não sabe falar francês até hoje, caralho e tu acha que vai que o cara tem dificuldade ele joga mal porque o técnico não fala português é isso? é o processo o moleque manda o poquetino é o futebol espanhol o único jeito de resolver sair na porrada sabe o que eu gosto da briga? é que é tipo microfone mas o que vocês fariam o que vocês fariam sei lá o que vocês diriam se Renato Gaúcho fosse anunciado o técnico da seleção eu choraria choraria, porra entreguem as taças eu posso falar coisa tira o papinho se não for esses caras eu acho que não vai ser eu adoro ser o do contra a gente falou assim mas eu não acho que esses esses brasileiros vão assumir vai assim acho que hoje o Abel tá na frente o Abel Ferreira tá na frente da maioria desses brasileiros o Jorge Jesus tá na frente da maioria desses brasileiros não pra mim eu falo na visão dos caras eu acho que a cabeça deles é tipo é um técnico estrangeiro mas é um técnico tipo ou é vitorioso no Brasil ou vai ser tipo ah o Guardiola vai ser uma parada assim argentino nem fudendo né não, não, não eu tô perguntando caralho não, isso de boa não, não, não porra, pega o Rueda porra Bielsa é o louco Bielsa porra, Bielsa tava tomando só o Balado lá no Lidus El Turco El Turco Mohamed tomou 10 gols em uma semana aliás o Lidus contratou um americano né quem? Leeds United é até de laço né é uma coisa que tá de laço os caras contrataram um americano